Eu consigo através desse louro que poderoso mostrar que eu sou uma mulher, você consegue se posicionar mais, você consegue chamar mais atenção, você consegue pensar realmente o que você é através do seu cabelo e eu acho que eu cheguei no ponto que o meu cabelo diz tudo sobreviver. Legenda Adriana Zanotto